Bom dia! O tema continua sendo polinização e hoje tentando dar uma ajuda para as questões que vocês enviaram. A primeira delas, com que idade uma planta pode ser polinizada? Gente, seis meses, oito meses, dez meses, a planta deu uma flor, ela pode ser polinizada. Aqui eu peguei uma para mostrar para vocês, na verdade ela é um enxerto, mas o enxerto pegou, floriu, a flor já foi polinizada, eu queria muita semente dessa, que é uma da lila especial, ela forma seis pétalas, então tem uma flor, pode ser polinizada, abre a flor, pega o pólen de outro e faz a sua polinização. A planta que floriu ela já tem idade para ser mãe de sementes, para ser polinizada, tá? A segunda polinização, a segunda dúvida na polinização é polinização feita por insetos, não fui eu que fiz e a planta polinizou, então vamos ver o seguinte, aqui nós temos uma planta que eu polinizei, deixa eu mostrar para vocês, se eu polinizei as flores dela, ela está assim, com muitos frutos, frutos grandes e gordos, bem formados, porque aqui eu polinizei em cada um deles, então a planta dá essa quantidade imensa de sementes aqui, certo? Polinização manual, eu fiz, ok? Já aqui, nós temos uma planta que ela sofre de polinização psicológica, o que que é isso? Ninguém veio fazer polinização ela, nem eu, nem inseto, nem nada, mas ela começou a formar muitas cápsulas, porém as cápsulas dela estão assim, pequenininhas, magrinhas e quando você abre, dentro não tem nenhuma semente fértil, tá? Ela forma cápsula, ó, já está madurando, mas dentro não tem semente que possa germinar, porque acontece, ela passa por esse processo, ela é auto polinizável, porém sem semente, sem formação de semente, então isso aqui não foi borboleta, não foi beija-flor, não fui eu, não foi ninguém, é da planta, característica da planta, muitas vezes a pessoa fala, ah, eu fiz polinização e não tinha semente nenhuma, na verdade foi uma pseudo polinização, nesse caso, se você pegar essa planta, fazer a polinização direitinho, vai ter uma ou outra semente como essa, gordinha, bonita, com sementes viáveis dentro, tá? E aí nós temos mais uma situação que eu vou mostrar para vocês aqui, olha o tamanho da planta, a quantidade de flores, ela não teria nenhuma vagem, porque eu não fiz, eu não vim trabalhar nela, mas o beija-flor veio e fez, essa vagem foi polinização do beija-flor, com tudo isso de flores, dá para perceber que beija-flor não é atraído pela flor dessa planta, ele se enganou, fez o serviço para mim, o que é legal, é que essa é uma vagem bem fértil, aqui dentro tem sementes boas e muitas, então se surge uma semente que foi trabalho autêntico do beija-flor no seu jardim, eu costumo falar para as pessoas, aumenta o salário do beija-flor, o que eu estou querendo dizer com isso? Coloque plantas que são atrativas para o beija-flor, que tem bastante néctar, que daí o beija-flor vai visitar as outras e vez por outra ele trabalha para você, tá? É essa a dica de hoje, se ficou alguma dúvida, pode escrever para a gente, que na medida do possível nós vamos respondendo, vamos transformando em vídeos, porque o nosso objetivo, sabe qual é? Plantas lindas e maravilhosas, muito bem floridas, para alegrar a vida, porque de coisa ruim o nosso mundo já está cheio, vamos transformar ele pelo menos num mundo mais colorido, cheio de flores. Beijo para você, beijo Rosane aí de Sinop, beijo para o pessoal que está me assistindo.